E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é meu canal de jogos mobile e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje eu tô trazendo um novo jogo aqui pra vocês que se chama The Oregon Trail Boontal. Pois é, a gente já tá começando aqui no jogo e sim, como vocês podem ver, tá em inglês, infelizmente, né? Mas vamos ver qual é a desse jogo. Deixa eu clicar aqui para continuar e aparentemente, ó, ele tá dizendo aqui que a gente pode começar a nossa colheta aqui de trigo. Então a gente clica aqui e segura e ó, óia, a gente vai coletando tudo aqui. Antes mais de nada eu tô meio gripado, tá gente? Então desculpa aí alguma coisa, eu tô doente ainda, mas beleza. Ó, nós não queremos que os nossos campos estejam vazios, então vamos clicar aqui e vamos escolher o trigo. É legal porque aqui a gente só precisa ir arrastando, né? Bom, aqui nós temos o nosso negócio de vacas, né? Beleza. Que a gente coloca aqui. Free, free, free pra gente colher. Olha só que legal. Então, já fomos disponível ao 2. Então esse é um jogo de fazenda, como a gente já dá pra ver, que a gente vai aumentando aqui as coisas, né? E a gente vai construindo aqui. Beleza. Caso vocês queiram que eu traga uma série desse jogo, basta me pedir aí nos comentários. E gente, de verdade, não esqueça de dar um like nesse vídeo, independentemente de tudo, para valorizar todo o trabalho que é feito aqui no canal, pô. Eu trago vídeo todos os dias, muitos de vocês assistem, mas não dá like, mas não comentam. Então faz isso pra ajudar aqui o canal e quem sabe engajar um pouco, tá bom? Então vamos lá. A gente clica aqui agora. Isso daqui a gente vai botar... Ah, isso aqui a gente faz o quê? Free. Ah, isso aqui a gente bota pra vender. Ah, que doideira. Passamos para o nível 3. A cada nível a gente ganha dinheiro e dólares ali, né? E libera sempre uma coisinha a mais dentro do jogo, né? Então bora lá. A gente está pronto para ir para o Oregon e tal. Aqui é o caminho cheio de perigoso. Nós vamos prestar de sua ajuda para que eles tenham uma chance. Então a gente vai fazer o quê? Envie algumas trigos o suficiente. Beleza. Então a gente clica aqui em Sender. Então bora lá. Ah, ali ele mostra a quantidade de minutos. A gente pode enviar mais coisas também. Beleza. Ah, a gente já dá para enviar isso aqui? Não, aparentemente não dá para enviar que a gente precisa fazer mais coisas ali. Ele tinha uns pedidos que a gente precisaria fazer. Vamos clicar aqui. Nossos animais precisam se alimentar. Então bora lá. A gente vai construir aqui um Feed Factory. Beleza. Vamos clicar aqui. E aí a gente pode agora fazer criações de outras coisas, né? Aqui a gente clica em mais. E aqui a gente clica em cima para colher esses trigo que a gente já pegou. Maravilha. Vamos clicar aqui em Clim. Envie suprimentos. Então a gente vai clicar aqui. Agora sim que a gente colheu. Aqui são os suprimentos necessários, tá gente? No caso nós temos 8 de 5 trigos. E 6 de 2. Eu não sei o que é isso. Parece leite, né? Mas enfim, vamos enviar aqui. Para que o animal continue. Agora nós precisamos de mais trigo. Então a gente fecha. E vamos fazer a plantação aqui de trigo, né? Deixa eu clicar em Continuar. Beleza. Então vamos aqui, ó. Beleza. O rapaz... Nossa. Aqui ele está falando para a gente construir mais coisas. Vamos construir mais trabalhadores. Ah, a gente pode ter mais trabalhadores para ir com a gente no caso, né? Beleza. Lembrando que aqui do lado fica a nossa quantidade de nível e o quanto falta para a gente upar, né? Então vamos construir mais o que? Vamos construir aqui, ó. Mais um campo. A gente pode botar mais um campo de field aqui. Para a gente plantar mais coisas. E é legal porque a gente vai podendo, né? Aumentar todo esse campo aqui. Então bora lá. Ó. Eu quero aqui um carpinteiro. Beleza. Então a gente vai construir aqui mais uma start house. Vamos botar aqui do lado uma da outra, né? Eu acho que vai ser legal botar bem aqui, ó. Pronto. Botei uma do lado da outra. Vai ficar mais bonitinho. Aí vai ter os minutos. A gente pode esperar. É claro que ao decorrer que a gente for provavelmente melhorando as coisas aqui, né, galera? O tempo vai começar a aumentar. Agora a gente pode colocar mais um campo. Beleza. Então a gente coloca mais um campo aqui. E a gente pode também plantar mais um trigo. E aí vai ter os trabalhadores ali. Maravilha. Vamos clicar aqui mais. Vamos enviar, ó. Aí, ó. Vamos enviar já que a gente já tem aqui. Ok. Envia. Aê. Por um instante ele não enviou. Ó. Aí temos também mais recursos aqui para enviar. A gente já tem mais. E aí o cavalo ele vai seguindo. Tá. Faltou trigo aqui. É. Vamos coletar aqui. Bom. Aqui agora... Opa. Nível 5. Caramba. Maravilha. É. Olha, você tem a oportunidade de construir uma linda cidade, né? Então a gente clica aqui nele. A gente vai construir agora o Shapel. Beleza. Construir aqui. Então cada casa ela vai ter uma função de cada coisa. Do que você pode ir fazendo, né? É. Nós já notamos materiais suficientes. Então a gente clica aqui na lupa. Para ver o que a gente vai precisar. É. Oi, meu nome é Thomas. Nós estamos precisando de não sei o que. Não sei o que mais lá. Então a gente clica aqui. Vamos construir aqui um negócio de embarcação. Olha só que doideira. Beleza. E aí a gente pode clicar aqui para carregar, ó. E essas coisas aqui aparentemente... Ah, e aí a gente envia importação de produto, né? A gente pode importar e exportar. Que legal. E aí vai demorar um tempo até que volte o que a gente vendeu. Volte para a gente os lucros, né? Igual como acontece na vida real com importação e exportação. Da hora demais. Agora nós temos tudo o que precisamos. Agora sim a gente vai poder construir. Legal, velho. Então a gente pode conseguir alguns materiais fazendo importação, né? A gente envia comida e as outras pessoas de fora enviam materiais para a gente. Vamos construir aqui um... Um Bill. Beleza. A gente tem que esperar agora. O que mais? A gente tem que construir. Então vamos pegar aqui o Wagon do Oregon, né? Para a Ogre. A gente vai enviar mais coisas aqui que conseguimos. E assim vai funcionando o jogo, né? A gente vai precisar de mais trigo. A gente pode comprar com dólar, né? Que a gente ganha aqui no jogo. Para poder facilitar mais a nossa vida. Mas vamos sempre então, galera. É de lei aqui praticamente. A gente ficar plantando e replantando, tá? Agora aqui, ó. Opa. A gente pode já plantar esbuga de milho. Como é que faz aqui? Beleza. Tá, eu queria plantar outra coisa. A gente tem isso aqui, ó. O corn. Tá, plantei outra coisa também. Então eu dividi ali. Para plantar uma coisa de cada, né? Um desse lado aqui e outro daqui. Então bora ver aqui o que ele vai querer. Vamos ver o que a gente dá para enviar ainda. Dá para enviar agora. Mais coisas. Beleza. Agora tinha precisado esbuga de milho e queijo. Como é que a gente vai fazer para conseguir esse queijo? Produza o Wagon. Tá, deixa eu só liberar isso daqui. Essa fábrica. A gente pode botar coisas aqui, ó. Beleza. E ele vai produzir ali mais coisas. Beleza. Tá, você pode... Vamos precisar de mais milho no caso, né? Então o jogo, ele é tipo uma fazenda. Tipo não. Ele é um jogo de fazenda, né? Que a gente vai melhorando. Em teoria, aqui tudo isso aqui, ó. É um mapa que provavelmente a gente pode explorar. A gente pode construir coisas. Né? Eu já tenho uma coisa aqui, inclusive. A gente clica aqui. A gente pode... Ah! Aqui é onde a gente pode conectar, né? A nossa conta no Facebook. Caso a gente tenha alguns amigos e tudo mais. Ou a gente pode vir aqui em configurações, ó. Conectar, como vocês podem ver. No Facebook ou na própria Google Play. Que é o que eu mais recomendo, né? Para ficar tudo bonitinho aí. Então é basicamente isso o jogo, né? Pelo menos a nossa primeira olhada, né? Achei o jogo muito legal, inclusive. Muito interessante mesmo. Caso vocês queiram que eu traga uma série. Tem que me pedir aí nos comentários. Então esse é um jogo que requer tempo também. No sentido de você ter que esperar a colheita e tudo mais. Você pode vir aqui construir muito mais coisas. Infelizmente, o jogo ele está todo em inglês, né? Então vai ter alguns nomes de coisas aqui. Que pode ser complicado para quem não manja tanto. Né? De inglês e etc. Bom galera, mas é isso daí. Este foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de dar um like. Que isso me ajuda demais. E é claro, se for a sua primeira vez aqui no meu canal. Clica aí no botãozinho de se inscrever. E ativa o sininho. Para estar recebendo notificações dos meus próximos vídeos. Tá bom? Lembrando que tem vídeos novos todos os dias. Aqui no meu canal. Tchau. 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 Tchau.